Este é o Laugaz 2000. Você já conhece? Não? Então veja só. Ouça o que eu vou contar para você sobre esse aparelhinho. Laugaz 2000, cozinhe com ele e você cozinha com segurança. Isso é muito bom. Abre o gás no regulador ao iniciar a utilização do fogão e feche ao terminar. Sempre. Laugaz 2000 tem um exclusivo botão amarelo prático e seguro. E tem garantia de 5 anos. Você sabia que o regulador de gás deve ser trocado por 5 anos? Gás é coisa séria. Por isso eu uso Laugaz. E você? Já usa? Ou quando vai usar? Laugaz 2000. Este é muito bom. Segurança para os nossos lares. Que maravilha. Aqui já fritei o alho e a cebola. Aqui nós temos a linguiça calabresa curada. Veja só. Cortada em pequenas fatias. Que nós vamos dar uma fritada ligeira aqui. Deixar fritar. É assim que eu gosto mais. Junto com a cebola, o alho e uma colher de sopa de margarina. É um arroz todo especial, viu? Um arroz gostoso, aliás, completo. Eu conheço muita gente que já fez, assim, continuou a mania em casa, né? E gosta de comer este arroz com feijão bem afuradinho, bem gostoso. Arroz e feijão é uma comida muito gostosa, né? Forte, boa, faz bem. Vamos deixar um pouquinho parada. Porque essa panela, ela cozinha rápida também, olha. Eu dou uma misturadinha. Aqui já o caldo de carne. Há pessoas, porque estão fazendo linguiça que é com carne, ainda assim põe caldo de galinha. O caldo de galinha é um pouquinho mais forte que o caldo de carne. O caldo de carne de galinha é mais fraco do que o caldo de carne. Você tinha falado ao contrário, né? Olha, aí já estamos conseguindo fritar um pouco. E misturando. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu vi, desde criança, faz muito tempo, minhas avós fazendo isso. Passaram para as filhas, e os netas, enfim, passou para a família. E ficou assim, tendo o arroz da vovó. Faça o arroz da vovó, gente, dia. Está muito gostoso. Criança gosta muito de linguiça. Os adultos também gostam. Uma linguiça de boa qualidade. Se você não puser qualidade na linguiça, não fica uma comida gostosa e cheirosa. Deixar amarelar um pouquinho mais a cebola e se frite um pouco mais também. O arroz já está lavado. Qualidade em arroz temos também. Já está ali prontinho para entrar na panela. Vou deixar que ela tolhe mais um pouquinho. Olha, não ficou engordurada, está vendo? Porque a linguiça é um pouco curada, então a gordura sai pelos poros da tripa, né? Já podemos pôr aqui o arroz, né? Arroz de qualidade, sem pouca escolha e fica bem soltinho. Para cada xícara de chá de arroz, nós vamos usar duas xícaras de caldo. Se você não quiser pôr caldo, põe a água. Mas nós gostamos desse arroz assim, bem... Eu me lembro uma vez que fizemos esse arroz com uma xícara chá de vinho rosé. Ficou uma delícia. Uma cor bonita. Pode pôr tomate. Dois tomates, sem pele, cortado em cubo. Vamos pedir a Neiva, que já se encontra a postos, que passe para você os ingredientes do arroz da vovó. Bom dia, Neiva. Bom dia, Ofélia. Vamos anotando os ingredientes para preparar. Arroz da vovó. Três dentes de alho amassados. Uma cebola grande picada. Trezentos gramas de linguiça calabresa. Três xícaras das de chá de arroz. Dois tomates, sem pele, cortados em cubos. Três xícaras das de chá de caldo de galinha. Sal. Legumes variados picados. Uma colher das de sopa de margarina. Cheiro verde picado. Azeitonas pretas. Anotados todos os ingredientes, vamos conferir a nossa dispensa. Jolie. Uma completa linha de colheres especiais, cortador de frios, copos, canecas, peneiras e muito mais. Jolie. Utensílios úteis e duráveis. Cepera. Picles, mostarda, molho de pimenta, molho inglês e outras delícias. Com 40 anos de tradição e qualidade. Produtos Cepera. Você vai fazer delícias doces e salgadas, com uma massa folhada rosa, tradicional ou laminada. Muito prática. Prontinha para você usar. Vem com receitas deliciosas. O resto do caldo. Prontinha para o restante da água. Fizemos uma parte do caldo. Vamos pôr o restante. Já havia sido medido, né? Ainda vai mais, Yudi. Quando o arroz estiver, a água estiver, dois dedos para desaparecer, nós vamos pôr os legumes passados na margarina. E a salsa junto, né? Vamos aos nossos comerciais e voltamos já com você, amiga. A Sica faz tanta coisa gostosa com tomate. Nosso Garoto Propaganda ajuda você a entender. O extrato que rende mais é ele, elefante. Bases para molho, a Sica tem pomodoro, a pura polpa do tomate e purê Sica. Quem não quer esquentar a cabeça, esquenta os molhos, pomarola refogado ou cantina com muitos sabores. Ficou mais fácil escolher? Na dúvida, relaxe. Se a marca é Sica, você já sabe, não é? Forte. Fortíssimo. Hum, forte, hein? Pilão, para quem não resiste, é um café forte. Café forte, hein? Fortíssimo. Aproveite esta promoção. Na compra de cotonetes, você recebe inteiramente grátis esta prática embalagem de bolso para levar onde você quiser. Cotonetes da Johnson & Johnson. O carinho mais seguro. Oh, yeah! É importantíssimo que você vá votar nesse plebiscito do dia 21 de abril. Por isso, veja como votar. Vote nos dois. Aqui deste lado, república é dois. E deste outro lado, o dois é presidencialismo. Vote nos dois. República e presidencialismo. Para que você possa votar sempre. Ele é considerado o melhor ministro do governo Itamar e está revolucionando a previdência social. Antônio Brito, cara a cara com Marília Gabriela. Neste domingo, 11h10 da noite. Cara a cara. Oferecimento. Novo Dimension 2 em 1 para a vitamina B5. Dá mais força para o seu cabelo brigar. Os prefeitos dos novos municípios assinaram convênios com o governo formalizando a municipalização da educação. Pelo convênio, está formalizada a municipalização da educação e definido o papel do Estado e dos municípios com a educação. A partir de agora, a responsabilidade do ensino da primeira a quarta série do primeiro grau nas zonas urbana e rural dos municípios é da prefeitura. Isso é muito bom porque é um incentivo que dá realmente de fato para o nosso município. Com isso, o município vai ganhar todo o apoio, o apoio total na implementação do ginásio do primeiro grau maior no nosso município. Você pretende já implantar isso agora? Já está implantado desde o ano passado. Nós já estamos no segundo ano. Esperamos que realmente esse convênio dê impulso e dê continuidade àquilo que já foi assinado no ano passado. Novas notícias daqui a pouco. Veja a opinião de quem já experimentou Doriana Light. Gostosinha, cremosinha, uma maravilha, adorei. Hum, muito bom. Doriana Light, simplesmente o melhor sabor com menos gordura. É só provar. Chegou o Songbook Gilberto Gil. São dois livros com as partituras de 130 canções e três CDs ou cassetes com 38 interpretações exclusivas para este projeto. Envolvendo mais de 50 artistas da MPB e do rock brasileiro. E o melhor de tudo, você pode comprar separadamente. Os livros você encontra nas livrarias e lojas de instrumentos musicais. E os CDs ou cassetes nas lojas de discos de todo o Brasil. Um lançamento Lumiar de Xcoban. Aqui, nessa panelinha, veja. Os legumes cozidos estão sendo banhados na margarina. Agora vai juntar o cheiro verde. Deixa eu dar uma espicadinha aqui para você, se você perdeu alguma coisa. O arroz da vovó foi preparado da seguinte forma. Uma colher mal cheia de margarina, onde fritamos o alho e a cebola. Aí já juntamos, quando estava bem murchinha a cebola, juntamos a linguiça. Cortadinha, retirada a pele, cortada no sentido horizontal. E depois em fatias bem fininhas. Deu aquela refogada gostosa no meio dos temperos, para ficar mais gostosa ainda. Aí juntamos o arroz, os tomates e continuamos misturando bem, porque o arroz tem que refogar. Por mais escorrido que ele esteja, ele tem que dar aquele barulhinho bonito, quando a gente põe o caldo. Nós fizemos três xícaras de chá de arroz. E depois de bem refogadinho, nós fizemos seis xícaras de chá de caldo de carne. Agora vai entrar aqui, este... Os legumes. Você poderá pôr os legumes como guarnição, ou então misturar no arroz. Já está bom aqui, Patrícia? Eu vou cortar mais um pouquinho de salsa. Mais um pouquinho de salsa, né? Olha aí, quando a gente está com bastante água ainda o caldo, aí vai entrar... Já vou pôr este aqui, para dar uma misturada bem de leve. Hum! E vamos agora fazer com que todos estes legumes se juntem a todos os ingredientes que estão aqui na panela. Salsa, não é só de valor decorativo, e sim digestivo. Olha aí. Mas a gente põe assim, no último tempo, vamos deixar mais ou menos uns minutos, uns três minutos, aqui se juntando, para pegar bem o gostinho. Vamos pedir a Neiva, então, que passe para vocês, novamente, os ingredientes, e ela vai passar também o preparo. Não perca nada. Vamos, Neivinha? Vamos, sim. Vamos conferindo os ingredientes e o preparo do arroz da vovó. Duas colheres das de sopa de óleo. Três dentes de alho amassados. Uma cebola grande picada. Três xícaras das de chá de arroz. Dois tomates sem pele cortados em cubos. Três xícaras das de chá de caldo de galinha. Sal. Legumes variados picados. Uma colher das de sopa de margarina. Cheiro verde picado. Azeitonas pretas. Preparo. Frite o alho e a cebola no óleo. Junte a linguiça cortada em meias fatias e deixe refogar um pouco. Acrescente o arroz, os tomates e refogue, misturando sempre. Adicione o caldo de galinha e tempere com sal a gosto. Passe os legumes já cozidos e escorridos na margarina. Quando o arroz estiver com um pouco de água, acrescente os legumes. Polvilhe cheiro verde, misture levemente e deixe terminar de cozinhar. Passe para uma travessa e enfeite com azeitonas e rosinhas de tomates. E bom apetite. Veja como está bonito. Já posso apagar a chama do fogão. E vamos tirar. Ele é muito afetitoso. Veja. Olha. Bonito. É um prato completo, né? Olha aí. Fazer uma travessa bem bonita. Olha. Gente, está tão cheiroso isso. Porque a linguiça calabresa, ela solta um gostinho de longe de erva doce, né? Então fica assim essa mistura gostosa de vários ingredientes. Os legumes, então, nós, depois de cozidos, nós passamos na margarina. Temperamos um pouquinho com sal. Não exageramos em tempero de sal, porque a linguiça tem sal, o caldo tem sal. Então a gente tem mais aqui. Moderar, né? Quem gosta demais, leva um saleirinho na mesa. Mas não deve, hein? Mas enfim, as pessoas que gostam de sal, são apaixonadas por sal. Olha aí, vou deixar aqui um caminho bem bonitinho pra você pôr os seus enfeitinhos, viu? Eu vou colocar as rosinhas em cima. Isso. É sempre bonito, sempre gostoso, a gente levar à mesa um prato decorado, simplesmente decoradinho. Uma coisa que se come, né? Algumas fatias de linguiça que estão aí, entremeando as azeitonas pretas. Depois ela ainda vai pôr uns galhinhos verdes de salsa. E vai ficar assim, muito gostoso. Olha essa rosa se abrindo como se estivesse num vaso. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos com a receita econômica clock pra você. Tchau. Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Oferecimento Frescarine e Tramontina. Pode falar, minha senhora. Eu vou querer 300 gramas de presunto. Tem sadia e tem do outro. Ah, é? Deixa eu ver o outro. Um aqui. Eu vou levar sadia mesmo. Tá bom? Pra já. Presunto só do melhor. Só da sadia. Padre, eu peguei contra a castidade, mas foi uma vizinha só. Foram duas. Tá bom, papo. Foram quatro. Se o bichinho do... Te pegou? Pastilhas, Vicky. Aliviam e refrescam. Reze vinte, Pai Nosso, meu filho. Quarenta, então. Adeus, bichinho do... Como se escolhe o primeiro-ministro no parlamentarismo? Após a eleição, o presidente indicará o nome do primeiro-ministro ao parlamento. O primeiro-ministro indicado tem dez dias para apresentar o seu plano de governo ao parlamento, que, por sua vez, tem cinco dias para decidir se aprova ou não o plano apresentado. Se a maioria do parlamento aprovar o plano, o nome do primeiro-ministro estará aprovado. Parlamentarismo já, com eleição direta para presidente. Tomate gostoso assim, você sabe. Há mais de noventa e quatro anos leva a esta marca. Agora você vai ter um motivo para gostar dela mais ainda. A linha de tomate e peixe neste novo pote. Para abrir, é fácil, fácil. Vem com tampa plástica para você continuar usando. E é transparente. Agora você vai ver o que é bom. Extrato, purê, polpa pura e tomatele. A qualidade peixe, como sempre. Com talento a mais. Nesta quarta, o depoimento de pessoas que tentaram a vida lá fora. Saí do Brasil e me dei mal. Silvia Popovic. Nesta quarta, três e quinze da tarde. Seu instinto está pedindo chocolates garoto. A todo instante. Distribuidor exclusivo para a região FJ Grégio. Pedidos pelo fone 2238465. Xarote Vique. Sua tosse tem remédio. E continuam as promoções da Gelta. Fogão Continental Brasil. Beleza e muita qualidade. Por apenas 2 milhões 990. Grátis um acendedor Magiclic. Ventilador a ar no 30 centímetros. Para afastar o calor. Por apenas 990. Rádio Gravador Philips. Duplo deck. ANFM. Uma maravilha. Somente 2 bilhões e 800. E tem mais. O nosso crediário está com ótimos planos para você. Venha logo. Gelta. Primeiro lugar em eletrodomésticos. Festival de Recreação Lumaza. Apresenta. O maior show com bandas de rock. Dia 18 às 5 da tarde. Na Praça dos Correios. Mande seu arco verde. Não perca. Dia 18 às 5 da tarde. Oferecimento. Primeiro mundo. Aqui tem qualidade de preços de abertura de mercado. Microcomputador Aperro 286. A partir de 520 dólares. Putzodata. Empresa de primeiro mundo. Restaurante Mandacaru. Onde você saboreia a mais gostosa galinha caipira da cidade. Restaurante Mandacaru. Rua Lindo Nogueira 281 Norte. De uma vez por todas. Intermeabilização de lajes. Isolamento térmico. Isolamento térmico. É com a Staff. Rali Pneus. A segurança total do seu carro. Alinhamento e balanceamento. É com Rali Pneus. Avenida Barão de Gurgueia 2841. Fone 239 2957. E aluguéis de casas, apartamentos e pontos comerciais. Chame a Rocha e Rocha. Uma imobiliária especializada em aluguéis. Receitas Econômicas. Oferecimento. Cloque. Sinônimo de panela de pressão. Aqui está uma sopa cremosa, muito gostosa, que você vai ver. Veja. Sopa de capa de leite à bolognese. É, veja. Capeletes verdes ainda para ficar mais... Ah, mais bonita, mais nutritiva. Porque o capelete é feito com espinafre, né? A massa verde. Muito bem. Começamos assim. A carne moída, nós temos aqui 400 gramas. Não foi 500 gramas de carne moída, né? 500. É, meio quilo de carne bem magrinha, moída duas vezes. Aí demos uma temperada gostosa. Na carninha. Levamos a nossa clock plus ao fogo. Hoje nós entramos nas coisas gostosas. Com três colheres de sopa de azeite. Três dentes de alho amassados. Um pacote de sopa de cebola posta de molho por meia hora em água. Essa água permanece que está reidratando a sopa de cebola. Ah, isso fica bom. Fizemos a carne para dar uma refogadinha. Dois tomates sem peles e sem sementes. 500 gramas de capelete que foram cozidos à parte. Bom, então... Ah, fizemos este... Um tipo de molho bem gostoso. E juntamos dois litros de água. Porque a sopa de cebola já tempera bastante. O alho também. Veja. E cozinhamos. Levamos para... Tampamos. E levamos para cozinhar por cinco minutos em fogo brando. Para que a carne, o tomate, tudo se envolvesse na... Naquele caldo gostoso que a gente põe. Ou... Água. Como você quiser. Regulando sempre o sal, não é? Deixa eu tomar uma limpadinha aqui. Cinco minutos em fogo brandíssimo. Na cloquinha pequena, cozinhamos o capelete em bastante água. Meio quilo com um litro e meio de água. Tempo. Quando começou a válvula avisar, nós apagamos o fogo dois minutos. Ele cozinhou, está molinho, gostoso. Aí, juntamos tudo. Escorremos a água da coxão do capelete. Quando cozinhamos o capelete, escorremos essa água, juntamos aqui. E deu essa tigela bonita, gostosa. Essa aqui é a minha cloque plus revestida com teflon. Que dá mais opção para você, para mim, para todo mundo. Nós falamos assim. Escuta uma coisa. Depois que a gente tira a tampa a pressão, com o que a gente tampa? Porque, às vezes, a gente não tem uma tampinha tão ajustadinha como essa. A cloque nos atendeu. E você, com a cloque quatro litros e meio, você recebe também. Ah, sendo a... Com teflon, não é? Recebe também a tampinha. Não é uma boa? A creme está muito gostosa. Parecida a ver. Aí não tem nada para fazer. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Você já escreveu para ganhar o livrinho de receitas econômicas e mais a panelinha de pressão de dois litros e meio, cloque? Não? Então escreva para receitas econômicas, cloque, caixa postal 13.288, São Paulo, capital. Nome, endereços completos. Letra bem separadinha, bonitinha. Que é para eu aqui não ficar... Hoje eu estarei na cloque. Um encontro com vocês a partir das 15 horas. Ah, venha lá me dar um abraço, que eu vou querer abraçar você também, tá bom? Vamos lá, então. Estaremos, né, parecida? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Letra formidinha. Vamos ver como é que está. Ok. Maria Eliane de Lima, Granja. Essa é assim. Rua, Aprígio, Assunção, número 2. Encruzilhada. Triunfo deve ser o bairro Pernambuco. Olha lá. Confira aí você. Um abraço muito grande às amigas de Pernambuco, do Ceará, enfim, de todo esse Brasil imenso, lindo, no qual nós amamos demais. Mais, 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 olha aí. Aqui você vai ganhar o livrinho, já ganhou o livrinho de receitinha. E aqui é a panelinha mais querida do Brasil. Ploque, 2 litros e meio. Olha lá, põe os verdes da vida aí. Queijo ralado, eu coloquei aqui. Ficou bonito. O queijo que eu deixei para o fim, só na hora de servir, você leva numa queijeira, ou então põe o queijo e mistura levemente, ele fica uma delícia. Os abraços são da nossa equipe de produção. O meu beijo, até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça do nosso encontro, hein? E bom dia a todos. E bom dia a todos. Receitas Econômicas Oferecimento Cloque Sinônimo de panela de pressão